Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Nerdfusão, e sim, o vampiro brilhoso do Crepúsculo vai ser o novo Batman no filme The Batman, dirigido pelo Matt Reeves. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa bombástica notícia que tá gerando a maior controvérsia entre os fãs da DC. Confira tudo isso e muito mais agora! Antes de começar eu já quero pedir pra quem ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal e ative as notificações pra que você receba em primeira mão os novos vídeos. Tá bom! O Robert Pattinson, o vampiro do Crepúsculo, vai sim ser o novo Batman no filme The Batman, filme que será dirigido pelo Matt Reeves. Nem a Warner, nem a DC ainda se pronunciaram oficialmente a respeito da escolha do ator, mas uma imagem curiosa surgiu hoje no Instagram. Uma das cabeças criativas da DC, o Jim Lee, postou esta imagem aqui, que mostra algumas coisas que ele vai fazer durante as 16 horas de um voo que ele está fazendo, e entre essas coisas você pode ver o nome do ator aqui na imagem. Seria uma indireta de que realmente a escolha é oficial? E tá todo mundo se perguntando o que deu na cabeça da Warner na DC pra escolher o Robert Pattinson como Batman. Não sei. Um dos maiores e mais importantes super-heróis de todos os tempos. Realmente a Warner, ela gosta de correr riscos. Quem diria que o Heath Ledger seria o maior coringa de todos os tempos no cinema? Eu lembro que quando ele foi cotado pro papel, foi a maior chuva de hate pra cima da Warner e da DC. Por quê? Porque até então, o Heath Ledger era apenas o carinha das comédias românticas e o cowboy de Brookback Mountain. Então o Heath Ledger mergulhou no papel e fez uma interpretação avassaladora, ganhando inclusive o Oscar póstumo pela interpretação como Coringa. Mas a Warner tem um longo histórico de escolhas inusitadas para o papel dos seus super-heróis. Vamos lembrar aqui. O Henry Cavill também recebeu muitas críticas quando foi anunciado como Superman. Assim como o Gal Gadot também foi criticado pelo seu papel em Mulher Maravilha. O Ben Affleck também sofreu com as críticas quando foi escalado para interpretar o Batman em Batman vs Superman. O Jason Momoa também foi muito criticado quando foi escolhido para ser o Aquaman nos cinemas. Porque a Warner, ela mudou completamente a etnia do personagem e algumas características. Mas quando ele apareceu em Batman vs Superman e quando apareceu no filme solo do Aquaman, a galera adorou a escolha. E agora a minha opinião. Quem não lembra do Leonardo DiCaprio quando fez o Titanic? Esse cara foi muito criticado. Ele ficou por muito tempo com um carimbo nas costas do atorzinho do Titanic. E dificilmente a galera achou que ele faria bons filmes após o Titanic. E ele foi lá e provou o contrário. Ele se preparou e fez muitos filmes foda. Eu poderia citar vários aqui pra vocês, como Os Infiltrados, O Regresso e O Lobo de Wall Street. Que foram filmes espetaculares que inclusive deram muitos prêmios ao ator. Incluindo Globo de Ouro e o Oscar, que é a maior glória do cinema para um ator. E o Robert Pattinson, na minha opinião, segue um caminho semelhante. Ele vem fazendo bons filmes. Eu poderia citar pra vocês aqui A Caçada, A Cidade Perdida e o mais recente The Lighthouse. Filme que foi aclamado recentemente agora no Festival de Cannes. Eu também acho que independentemente de quem vai interpretar o Batman, se não houver um bom roteiro, uma história, a altura do personagem nas HQs, nada vai funcionar. Ninguém vai conseguir salvar esse filme. É lógico que o Robert Pattinson vai ter que se preparar muito pro papel. Vai ter que crescer muito. Por quê? Porque o Batman é o ápice do vigor físico humano. Ele é o ápice da agilidade. Ele é o maior investigador de todos os tempos. Então, o Robert Pattinson vai ter que assumir um protagonismo de liderança de verdade nesse filme. Sobre o visual do personagem, eu acho que dá pra fazer uma coisa bem legal adaptando o Batman dos novos 52. É a versão mais moderna do personagem, mas eu acho que dá pra fazer uma boa adaptação. Porque esse Batman, ele não é muito grande, tá ligado? É um Batman com físico que eu acho que o Robert Pattinson consegue alcançar pra uma adaptação cinematográfica. Eu fiz uma montagem rápida aqui no Photoshop, transformando o Robert Pattinson no Batman, usando o visual dos novos 52. Colocando, inclusive, o olho branco, que é algo que deixa ele muito imponente e raivoso. Vejam aqui o resultado. Então, eu acho que se partirem por um visual parecido com esse, eu acho que pode dar muito certo. Nós já sabemos que o filme vai abordar o início da carreira de Bruce Wayne como Batman, combatendo o crime em Gotham City. E eu acho que pode dar muito certo, porque a proposta do filme é trazer um filme de gangster, um filme noir. E os vilões provavelmente serão o pinguim e a mulher gato. Se tudo isso der certo nessa atmosfera noturna, nessa atmosfera de máfia, cara, vai ficar algo muito especial. A minha aposta é que The Batman vai ser um grande filme e o Robert Pattinson vai detonar como Batman. Ele já está provando que ele deu um grande salto como ator e ele está se entregando de verdade nos papéis. Podem apostar, galera. Esse filme vai ser foda pra caramba. Mas essa é a minha opinião. E agora, eu quero a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam da escolha do Robert Pattinson como Batman e o que pode dar certo ou o que pode dar errado nesse filme. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal.